Vamos começar agora nossa aula de Direito Constitucional, agora tratando do tema Poder Constituinte, que é um tema fundamental do Direito Constitucional, de modo que se torna base lá para entender todo o Direito Constitucional, entender a ideia de Poder Constituinte. Então passamos aí a ver, primeiramente, a introdução quanto ao tema. Tratamos aqui do seu conceito, da sua titularidade e do seu exercício. Primeiramente temos o que é Poder Constituinte, qual o conceito que podemos imaginar aqui sobre o Poder Constituinte. O Poder Constituinte é o poder de elaborar ou atualizar uma Constituição, mediante uma supressão ou uma modificação ou um acréscimo de normas constitucionais. Então o Poder Constituinte tem essa ideia de criar, de gerar uma Constituição. E essa Constituição é essa nossa norma geral que trata com os direitos constitucionais, a norma basilar do Estado em se tratando das questões jurídicas. Então o Poder Constituinte tem essa ideia de gerar normas constitucionais, suprimindo, modificando ou acrescentando essas normas constitucionais. E quem é o titular? Quem é que vai tratar sobre essas normas constitucionais, que vai gerar essas normas constitucionais? A própria Constituição, no artigo 1º, já diz que todo poder emana do povo. Então o Poder Constituinte pertence, a sua titularidade pertence ao povo. Porém, como se trata de algo muito amplo, tratar sobre o povo, e seria algo complexo para o povo diretamente criar a sua própria Constituição, apesar de todo o poder emanar do povo, faz-se necessário que o exercício desse Poder Constituinte tenha a escolha para algum número reduzido de pessoas. E é reservado, então, a um ente diverso do povo. Que seria, no caso, uma Assembleia Nacional Constituinte, ou mesmo, no caso, quando se forma um grupo determinado que tem o poder nas suas mãos, que forma aquela Constituição. Não se tratando de uma forma democrática, mas sim autoritária. Então, quem detém o poder, que exerce esse poder em determinada época histórica de cada país, constrói e cria a própria Constituição. Ou seja, apresenta as normas constitucionais, as normas gerais daquele sistema. Então, é isso. O conceito do poder constituinte é esse poder de elaborar a Constituição, de apresentar normas constitucionais. A titularidade pertence, evidentemente, ao povo, conforme o artigo 1º da Constituição, e conforme a própria ideia de que o povo é que detém o poder para guiar o seu próprio direcionamento. Mas o exercício do poder é feito a um número reduzido de pessoas, sejam elas eleitas pelo povo, ou sejam essas pessoas que determinam, através de um regime autoritário, essa elaboração, esse poder constituinte. Tratamos agora de outro ponto também relevante quanto ao poder constituinte, que é o hiato constitucional. O que seria esse hiato constitucional? Então, passamos primeiro a entender o conceito de hiato constitucional. Hiato constitucional ocorre quando há um choque entre o conteúdo da Constituição política e a realidade social, ou então a sociedade. Então, a ideia de hiato é sempre essa ideia de incompatibilidade entre a Constituição, como temos escrita, e a realidade. Há esse choque de conteúdo. Nisso, nós temos a ideia, por exemplo, de uma revolução. A revolução é uma quebra de um processo político e histórico e que se torna algo novo em se tratando histórico da organização política. Então, a revolução tem esse viés de quebra do processo político e histórico que é normal de uma organização política. E, portanto, é uma demonstração também dessa questão do hiato constitucional, que é essa incompatibilidade da Constituição escrita política com a realidade social. E quais são as situações possíveis desse hiato constitucional? Quando é que surge esse hiato constitucional? Ou seja, essa relação de incompatibilidade da Constituição com a realidade social. Temos várias situações possíveis que geram esse hiato constitucional e é ele, justamente, que vai poder gerar o poder constituinte. Existe a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e, portanto, a elaboração de uma nova Constituição. Então, quando as pessoas direcionam o seu poder para uma Assembleia Nacional Constituinte a fim de que crie uma Constituição. Ali temos o poder constituinte para elaborar essa nova Constituição ou inaugurar uma Constituição através dessa Assembleia. Tem ainda a ideia de outra situação possível do hiato constitucional, é a mutação constitucional. Onde, nessa mutação constitucional, atribui-se uma nova interpretação da lei, uma nova interpretação da norma, que seria condizente com a realidade social. Então, nessa mutação constitucional, temos a Constituição, que está incompatível com a realidade, e temos a mutação constitucional, que é essa interpretação que visa adaptar o texto à realidade. E ainda temos a reforma constitucional, que, através de uma emenda constitucional, é feita essa adaptação do texto da Constituição para adaptar-se à realidade propriamente. Temos ainda o chamado hiato autoritário, que são textos, na verdade, que buscam suprimir esse hiato constitucional por meio de um ato legislativo autoritário ou ilegítimo. Então, são essas formas e situações possíveis de hiato constitucional, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, criando a nova Constituição, através da mutação constitucional, onde, normalmente, o poder judiciário reinterpreta as normas já escritas, reforma constitucional através de uma emenda constitucional e o hiato autoritário, quando algum grupo suprime essa questão do hiato constitucional por meio de um ato legislativo, de um ato autoritário ou ilegítimo. Então, essa noção de hiato constitucional serve para entendermos esse momento em que pode surgir o poder constituinte, nessas várias hipóteses. Mas tratamos agora das espécies de poder constituinte. Aqui, o tema mais importante, central do poder constituinte é entendermos quais são os tipos, as espécies de poder constituinte e que nós podemos identificar no nosso sistema constitucional. Então, temos aqui a primeira e fundamental espécie de poder constituinte, é o poder constituinte originário. O que seria esse poder constituinte originário? É aquele que instaura uma nova ordem jurídica, ele rompe por completo com a ordem jurídica anterior, com a ordem jurídica precedente. Então, a partir daquele momento em que esse poder constituinte originário surge, uma nova constituição será criada, mas também será criado um novo Estado, ou seja, um novo sistema, um novo ordenamento jurídico e que formará uma nova base. Então, essa é a ideia do poder constituinte originário. E quais são as características desse poder constituinte originário? Primeiramente, temos aí que ele é inicial, ilimitado, autônomo, incondicionado e permanente. Embora haja outras classificações quanto às características que a doutrina coloca, mas essas são as mais consideradas, as mais relevantes no momento. Então, basta dizer que inicial, o poder constituinte originário é inicial, porque ele inaugura uma nova ordem jurídica, ou seja, ele cria uma nova ordem jurídica. Temos aí também porque ele é ilimitado, no sentido de ser limitado juridicamente, ou seja, ele não tem que respeitar nenhum limite posto, nenhuma norma posta anterior a esse poder constituinte originário. Temos ainda que ele é autônomo, no sentido de ser autônomo, é que ele não se submete a outros, ele exerce aquela função autonomamente, ele não precisa de ter outro órgão que o regule ou que atue sobre ele. Ainda é algo incondicionado, no sentido de que não existe nada que o condicione, ou seja, nenhuma regra condicionante, e, portanto, age de forma soberana, de forma autônoma e independente na tomada de suas decisões. E ainda é permanente, ou seja, o poder constituinte originário não se esgota com uma edição de uma Constituição. Ele é permanente. O poder constituinte originário é a própria força que aquela Constituição se originou naquele momento histórico. Alguns justnaturalistas entendem que o poder constituinte originário estaria limitado, sim, que, na verdade, não seria ilimitado juridicamente. Ele poderia ser limitado através do direito natural, que são normas suprapositivas, normas que não estão escritas propriamente, mas que poderiam nortear e limitar esse poder constituinte originário. Mas a doutrina e os pensadores em geral entendem que se trata aqui do âmbito jurídico no sentido de ser ilimitado juridicamente, de não respeitar limites jurídicos e termos postos anteriores a eles. Então temos essas características. Temos uma subdivisão do poder constituinte originário. Existem duas formas que podemos entender o poder constituinte originário, de forma histórica ou revolucionária. Então o poder constituinte originário e histórico é aquele que apresenta uma estrutura da primeira formação do Estado. Então é a primeira Constituição de um determinado país, de uma determinada nação. Por isso é um poder constituinte histórico. Ele, na verdade, cria uma Constituição pela primeira vez. Um exemplo aqui do Brasil, do poder constituinte originário histórico, é a Constituição de 1824, que inaugurou aqui o Estado brasileiro com o Dom Pedro I, com a independência e tudo mais. Nos Estados Unidos temos sua primeira Constituição, que é histórica, e ao mesmo tempo ela inaugurou o Estado dos Estados Unidos, o país dos Estados Unidos, e ela se mantém até hoje. Então ela é histórica no sentido de inaugurar aquele Estado, aquele país. A primeira Constituição que inaugura toda uma estrutura da formação do Estado, ela é uma Constituição histórica. Temos também o poder constituinte originário, o revolucionário, que é aquele que apresenta um rompimento com a estrutura antiga, formando um novo Estado. Então aqui existia já uma estrutura anterior, já existia um sistema constitucional propriamente, mas que ele é rompido e ele é alterado, formando um novo Estado. Então o exemplo é a Constituição de 1891, que rompeu com o sistema monárquico, que existia o poder da monarquia no Brasil, através do imperador, e com a Constituição de 1891, formou-se então um novo Estado, que agora seria o Estado republicano. E assim sucessivamente. Então o poder constituinte originário, revolucionário, ele é sempre um rompimento com o Estado, com a estrutura antiga jurídica anterior. Quais são as formas de expressão do poder constituinte originário? Ele pode se expressar através de uma Assembleia Constituinte ou através de uma outorga. Na Convenção ou Assembleia Nacional Constituinte, temos aí que é uma forma democrática. Essa Assembleia Constituinte normalmente é escolhida pelo povo e essa Assembleia vai apresentar o texto e aprová-lo. Temos ainda a outorga, que já é uma declaração unilateral. Ela é parte de um ditador, parte de um grupo de ditadores que vão determinar as regras e apresentar a Constituição. Então essas duas formas de expressão do poder constituinte originário. Do poder constituinte originário é que temos o poder constituinte derivado, também que é altamente relevante para esse tipo de estudo do poder constituinte. Porque o poder constituinte originário é a fonte normativa, ela é a origem de tudo. Mas há outros poderes, no caso de sentido normativo, constitucional, que devem ser levados em consideração. Por isso são poderes constituintes derivados. Eles dependem do poder constituinte originário. Enquanto o poder constituinte originário é ilimitado, ele não se submete a nenhum tipo de condicionante, o poder constituinte derivado está intimamente relacionado com o poder constituinte originário. Então por isso é o nome, propriamente, poder constituinte originário, aquele que origina, que traz a origem da nova ordem constitucional, e o poder constituinte derivado, que surge de acordo com o poder constituinte originário. E nisso nós temos três tipos clássicos do poder constituinte derivado. Temos o poder constituinte derivado decorrente, o poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado revisor. São os três tipos mais conhecidos. Então primeiramente vamos tratar aqui do poder constituinte derivado decorrente. Na verdade, esse poder constituinte derivado decorrente, ele tem como sua forma, que nós conhecemos, a constituição estadual. O que seria então esse poder constituinte derivado decorrente? Eles surgem com os estados membros. Como há uma federação no Brasil, cada estado tem aí sua autonomia para criar aí sua própria constituição. Então esse poder constituinte originário poder constituinte derivado decorrente, ele tem a missão de estruturar as constituições desses estados membros. Exemplo, constituição do estado de São Paulo, constituição de Minas Gerais, constituição do Rio de Janeiro, etc. Então é uma decorrência da autonomia dos estados membros. Cada estado membro, ele é autônomo, ele se manifesta aí por sua auto-organização, auto-governo, auto-administração, e está expresso na própria constituição, no artigo 25. No artigo 25 da constituição diz que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa constituição. E essa expressão, observados os princípios dessa constituição, é altamente relevante, porque ela apresenta então os limites do poder constituinte constituinte e derivado decorrente, o limite das constituições estaduais. E são vários limites, especificamente os princípios constitucionais, ou seja, a expressão do artigo 25 já diz, observados os princípios dessa constituição. E quais são os princípios que devem ser observados pelo poder constituinte e derivado decorrente? São os princípios constitucionais sensíveis, princípios constitucionais estabelecidos, e os princípios constitucionais extensíveis. São aqueles princípios que estão dispostos na regra do artigo 34, inciso 7, além das A até E da Constituição. Ou seja, devem ser observados os princípios constitucionais sensíveis dispostos no artigo 34, inciso 7. Quais são então? Devem ser assegurados os seguintes princípios, forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais compreendidas e provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, etc. Esses são os chamados princípios constitucionais sensíveis. Então, devem ser observados quando se cria um poder constituinte derivado, decorrente, quando se cria agora a Constituição Estadual. Temos também os princípios constitucionais estabelecidos. Esses princípios constitucionais estabelecidos, eles são de alta relevância no sentido que os Estados-membros devem observar a organização, os procedimentos, todo o sistema que estão já estabelecidos pela Constituição Federal. Existem também os princípios constitucionais extensíveis. O que são esses princípios constitucionais extensíveis? São aqueles que integram a estrutura da federação. Então, seria o caso, por exemplo, a eleição, processo legislativo, orçamentos, administração pública. Então, cabe ao poder constituinte derivado, decorrente, observar essa série de princípios, dentre outros, que estão postos pelo poder constituinte originário. Importante dizer que o Distrito Federal exerce também o poder constituinte decorrente, porque ele elabora a lei orgânica. E essa lei orgânica do Distrito Federal tem um caráter constitucional, que seria o mesmo caráter de uma Constituição Estadual, porque há essa forma da lei orgânica do Distrito Federal de ter essa natureza de caráter constitucional. Portanto, seria parte do poder constituinte derivado, decorrente. E também é importante dizer, quanto ainda esse poder constituinte decorrente, que não há esse poder para os municípios. Ou seja, os municípios não podem ter poder constituinte decorrente, porque eles elaboram a lei orgânica. E essa lei orgânica está subordinada, em termos de princípios e normas, à Constituição Estadual e à Constituição Federal. Então, não é propriamente poder constituinte derivado decorrente. Agora, tratamos sobre o poder constituinte derivado reformador. Se traduz através da forma da emenda constitucional. A emenda constitucional tem a ideia de revisar, de apresentar e moldar o texto constitucional para adaptá-lo da melhor forma possível à realidade e, portanto, produzir essas normas. Então, o poder constituinte derivado reformador, ele tem a capacidade de modificar a Constituição. Por isso, o nome reformador. Ele deve obedecer as próprias regras do poder constituinte originário sobre os limites materiais e formais. Então, há limites aqui quanto ao poder constituinte derivado reformador. Os limites são essas normas constitucionais, sejam elas materiais e formais. Então, deve-se observar, por exemplo, o procedimento para a elaboração de uma emenda constitucional que está disposto, por exemplo, na própria Constituição. Deve-se observar também o conteúdo, deve-se observar a constitucionalidade. Por isso, a manifestação do poder reformador, ela ocorre pela emenda constitucional. Então, lembrando que essa emenda constitucional está condicionada às próprias normas originárias do poder constituinte originário. Então, portanto, essa emenda constitucional, através do poder constituinte derivado reformador, deve observar os procedimentos de elaboração da Constituição, deve observar o próprio conteúdo da Constituição de forma originária, sob pena de ser declarado como inconstitucional. Ou seja, uma emenda constitucional que não segue as diretrizes dadas pelo poder constituinte originário para sua elaboração, os requisitos materiais, os requisitos formais, ela é inconstitucional. Então, embora seja um poder constituinte derivado e reformador, ela não tem poder total, ela não é limitada, está subordinada, está condicionada ao poder constituinte originário. Temos ainda o poder constituinte derivado, revisor. Ele tem sua forma no artigo 3º do ato das exposições constitucionais transitórias. Ou seja, visa apresentar uma reforma na Constituição através de um próprio poder feito após a elaboração daquela Constituição de forma originária. Ou seja, visa revisar aquela Constituição que já está posta, que já está elaborada, porém apresentando as novas regras que poderia elaborar. Um exemplo, claro, como eu já mencionei, é o artigo 3º. O artigo 3º do ADCT, Atos das Exposições Constitucionais Transitórias, ele diz que a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maior absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então, é uma oportunidade aí do poder constituinte derivado, revisor, apresentar uma reforma para a Constituição, podendo aí observar uma série de mudanças de relevância. É importante dizer que esse poder constituinte derivado, revisor, ele tem limites. Quais são esses limites? São as normas fundamentais, as normas basilares. Ele pode revisar toda a Constituição? Sim, mas deve observar as regras basilares, aqueles limites que não podem ser feridos. Por exemplo, as cláusulas pétreas, que estão dispostas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, é um exemplo de limite que tem que ser observado, porque se trata de uma norma constitucional basilar, fundamental do novo ordenamento jurídico que foi inaugurado. Então, artigo 60, parágrafo 4º. E quais são, então, essas cláusulas pétreas que não podem ser revisadas? São, por exemplo, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias que já estão estabelecidos, direitos e garantias individuais. São formas que não podem ser modificadas pelo poder constituinte revisor. Além disso, esse poder constituinte revisor, ele não pode substituir integralmente a Constituição, sob pena de se tornar uma nova Constituição, um novo poder constituinte originário. E, além disso, esse poder constituinte revisor, ele deve tratar de temas de uma matéria própria, que tratem de mais de uma matéria. ele trata de uma matéria específica, determinada pelo próprio poder constituinte originário também. No caso aqui, está sendo estabelecido através do artigo 3º da DCT. E, ainda, esse poder constituinte revisor, ele não pode contrariar a forma republicana, o sistema presidencialista propriamente. Ele não pode ferir todo esse sistema que já está estabelecido propriamente. embora tenha sido, através desse poder constituinte revisor, dada a possibilidade de modificar esse sistema, inclusive a forma republicana, o sistema presidencialista, mas o que não foi mais possível depois do plebiscito, do disposto propriamente. Então, temos aí esses vários tipos do poder constituinte derivado, é o decorrente, o reformador e o revisor. Exor, que, na verdade, o poder constituinte derivado surge através do poder constituinte originário. Então, por isso, o próprio nome propriamente. Existem outros tipos de poder constituinte que poderiam ser mencionados. Temos, por exemplo, o poder constituinte formal, que é o ato solene de criação de normas constituintes. Tem ainda o poder constituinte material, que ele diz respeito ao conteúdo considerado como constitucional, ou seja, a matéria que trata sobre determinado tema tida como constituinte. Temos ainda a ideia do poder constituinte difuso, que é o processo informal de mudança da constituição, alterando o sentido interpretativo no seu texto, na ideia de mutação constitucional. Tem ainda o poder constituinte supranacional, que visa estabelecer uma constituição supranacional legítima, ou seja, reorganizar a estrutura de cada um dos estados ou aderir ao direito comunitário, etc. Mas a ideia central é de que o poder constituinte derivado é um poder criado e instituído pelo poder constituinte originário, que deve obedecer essas regras de subordinação a esse poder constituinte originário. E o poder constituinte originário é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, que rompe com a ordem anterior, formando uma nova ordem jurídica precedente. Então, essas são as principais ideias sobre o poder constituinte, tratando da sua introdução, do seu hiato constitucional e das espécies de poder constituinte. Então, esse é o tema do poder constituinte, do tema sobre direito constitucional, altamente relevante, base lá para entender todo o sistema da ordem jurídica, especialmente aqui do direito constitucional. E aí E aí E aí E aí E aí